Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, sim gente, vai ser o dia do João Vitor na casa da vovó. Tipo um vlogzinho, né, do dia dele lá na casa da vovó. Ai, amanhã tá demorando mais ainda, eu quero ir no churrasco. Pra quem não tá entendendo, tá gente, é porque as meninas vão no churrasquinho, aqui na vizinha, que se chama Dona Rebeca, que é aquela vizinha que às vezes olha os babies quando tem que ir no mercadinho, sabe gente? Os netinhos dela vão chegar de viagem, então ela vai fazer um churrasquinho pra eles, chama os babies. Mas o João Vitor não vai, por quê? Porque eu faço bagunça. Ele até sabe já porque ele não vai, gente, porque ele é muito bagunceiro, né? Vocês também sabem, né, gente, como o João Vitor apronta. Teve uma vez que ele até entrou dentro do vaso, quando ele tinha um ano. Ai, que nojo, João Vitor. Bom, gente, então. Então só vai as meninas, mas a Maria Vitória, como vocês sabem, também é arteira. É, só nada, mãe. É sim, por isso a Sofia vai tomar conta dela. Também a Sofia é a mais velha que ela, né? Daqui dos três, gente, eu vou ter mais velho, tá? Mas da Maria Vitória a Sofia é a mais velha, então a Sofia tem que tomar conta dela, tá bom, filho? Tá bom, mãe. Então vai ser isso, gente, eu vou levar as meninas lá na casa da Dona Rebeca, troquei a roupinha da Maria Vitória, tava de pijama, a Sofia já tava com essa roupinha. Então eu vou levar elas lá na casa da Dona Rebeca no caminho, enquanto eu estiver indo pra casa da vovó com o João Vitor. Então já vai deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e seguindo os bebês lá no Instagram que é arroba três bebês mamãe, gente. Segue eles lá, porque quando é uma coisa importante, alguma coisa assim, eu falo por lá, então o link vai estar aí na descrição. Ah, e se inscreve no canal que tá muito perto da gente chegar a três mil inscritos. Gente, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não cheguei aos três mil inscritos, tá bom? Mas se vocês estiverem vendo aí, já chegou, tá bom? Quando eu tô gravando aqui, ainda não chegou. Tá bom, agora, gente, vamos lá. Gente, eu vou trocar a roupinha do João Vitor antes, eu acho que eu vou mandar ele com essa blusa. Ah, não, mãe, deixa eu trocar de roupa. Ah, não, João Vitor, você vai com essa blusa aí mesmo. Ah, eu queria escolher minha roupa. Ah, não sei pra quê. Tem que arrumar as coisinhas deles também, deles, não, dele, né? E é isso, gente, a gente vai voltar há umas três horas, assim, mais ou menos, porque o João Vitor tem aula online, né? E as meninas também. Ah, não, Aluane, não pensei que hoje eu ia me safar. Não vai não, João Vitor. Bom, gente, eu acho que eu vou pôr as coisas do João Vitor aqui nessa bolsinha. Espero que dê, né? Porque também não é muita coisa, porque ele não vai dormir lá, né? Só passar um tempinho, gente, porque já deve fazer mais de um mês que a vovó não vê ele, tá bom? Então, acho que eu vou levar nessa bolsinha aqui mesmo, só algumas coisinhas necessárias. Eu vou pegar, gente, uma roupinha, né? Porque eu acho que eu vou dar banho nele lá mesmo antes de vir, que aqui esfria cedo. Então, é isso, eu acho que eu vou botar esse macacãozinho nele. E essa blusinha aqui, ó, bonitinha, que eu gosto de... Gente, ele fica lindo com esse macacão, sério. Então, acho que vai ser essa roupinha que eu vou levar. E vou levar também esse casaco aqui, ó, pra caso você tiver frio, né? Com certeza vai estar frio, gente, porque aqui esfria muito cedo. Aqui é só isso mesmo. Também vou levar uma toalhinha, gente, sabe? Pra poder, se ele sujar a boca, só não sei qual levar. Mas eu vou levar, eu acho que eu vou levar essa aqui, de Caim. Gente, aqui na geladeira eu vou pegar uma coisa também, né? Que lá na casa da vovó não tem, que é o danoninho, né? Vou levar um danoninho pra ele comer depois do almoço ou de lanchinho, ó. Não é que eu gosto de estar dano, gente, então eu vou estar levando, né? Então eu vou levar esse danoninho. Eu acho que daqui é só isso mesmo. Não vou levar doce nenhum, não, porque lá na casa da vovó já tem muito doce, né, gente? Que vó entope de doces neles. Mas, bom, vamos lá, então, pra pegar outra coisa. Ah, mas eu acho que vai ser isso mesmo. Na casa da vovó tem biscoito, tem pão, tem tudo, entendeu? Então só vou levar esse danoninho mesmo, que eu acho que lá não tem, né? Gente, acabou não dando tudo na bolsa, né? Mas eu coloquei o danoninho aqui dentro do potinho, né? E aqui eu tô levando essa garrafa pro João Vitor bebê suquinho, água, porque lá na casa da vovó não tem garrafinha pra ele. Aí eu vou levar assim mesmo, gente, porque é pertinho, tá bom? Então é isso. Pronto, João Vitor, agora é só trocar sua roupa. Ah, eu escolhi uma roupa bem maneira. Ah, mas eu vou trocar sua roupa e eu vou escolher. Ei, menino, tá chique, hein? Né? Tá bom, então, gente, o João Vitor já tá pronto, ele vai com essa roupa. Tô lindo, né, gente? Tá lindo. E antes de ir, gente, eu queria dizer, né, que quem ganhou aquele desafio de comentar mais emojis vermelhos no vídeo passado foi... A Laona Karen Monteiro Gomes. Parabéns, você ganhou. Pronto, agora vamos. João Vitor, eu não quero você aprontão lá na casa da vovó, hein? Ah, mãe, por quê? Por que não, hein? Que maior é vitória, não quero você aprontão lá na casa da Dona Rebeca, ouviu? Tá bom. João Vitor, João Vitor, chega aqui. Ai, 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 ai. Conta. Apronta a casa da vovó, tá bom? Apronta por mim também. Tá bom, menina, chá comigo. E você vai aprontar o quê? Eu dou meus pulos. O que vocês estão falando aí, hein? Nada não, Sofia. É, o que vocês estavam cochichando, hein? Nada não, mãe, vamos logo. E a vovó daqui a pouco vai cansar de te esperar. É mesmo. Bom, vamos, meninas, vamos, João Vitor. Gente, eu já deixei as meninas na casa da Dona Rebeca, agora tá levando o João Vitor pra casa da vovó, que como eu disse, não é longe. É, mãe, vamos logo, eu tô ansioso pra chegar lá. Ah, tá calma, João Vitor, tamo chegando já. Iupi. Bom, pessoal, a gente já chegou aqui na casa da vovó, tá bom? Tamo aqui, né, na caminha do João Vitor, né? Que tem aqui dele na casa da vovó. E dos meninos também, quando elas vêm, né? E a gente chegou, eu tô muito ansiosa. E a vovó disse que vai fazer batata frita pra mim no almoço. Pois é, gente, a vovó tá fazendo almoço, né? Falou que vai fazer batata frita pro João Vitor, né, gente? Gosto de mimar eles, né? Fazer o quê? A vovó é nota 10. Ai, ai, João Vitor mesmo. Mãe, agora eu quero brincar, pode? Ih, João Vitor, eu esqueci de trazer brinquedo pra você. Poxa, mãe, você esqueceu? Esqueci. Ah, tá bom, então eu brinco lá fora, é... Com os animais. Não sei que animais. Ah, mas não sei, eu dou um jeito, eu brinco lá fora de qualquer coisa, com a terra, com a lama... Com a terra, com a lama não, né, João Vitor, você vai ficar tudo sujo. Ah, tá bom, eu brinco então de explorar. Só não vai muito longe pra você não ficar perdido na mata igual você aconteceu aquela vez, hein? Tá bom. Então vai. Tá. Oi, até que hoje o sol tá bem forte. Hum, olha só uma rosa. Que bonita. Hum, será que ela tem cheiro? Deixa eu tirar. Ai, 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 ai. Vem um negócio de rosa na minha nariz. Ai, 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 ai. Saiu. Ai, eu, hein. Hum, de que que eu vou poder brincar? Nossa, que legal isso aqui. A que será que serve? Hum, não sei. Ah, tive uma ideia. Ih, é pesado, viu? É, aqui tá ótimo. Ai, não vira, não, não, não. Não, ai, não é que eu consegui? Rapaz, olha só onde eu tô. Ai, mãe, a Vitória vai pirar quando saber. Ai, ai, não mexe não o negócio não. Ai, tá bombinha aqui. Como é que eu vou fazer pra descer agora? Se eu fizer assim, o negócio tomba. Tô lascado. Frito igual a data fridinho. Deixa eu tentar descer meu pezinho. Ai, mãe, não vou dar. Ai, 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 ai. Como foi que isso aconteceu? Socorro! Ai, eu não sinto minhas pernas, não sinto minhas pernas. Tenho que lutar pra sobreviver. Ai, ai, tô preso. Ai, consegui. Ai, não quebrei uma rodinha do negócio. Minha avó foi perceber, vou acordar antes que ela veja. Se antes tava difícil, agora ficou pior. Onde será que caiu essa roda? Hum, tudo me coçando de grama. Ai, agora tô lascado. Minha avó não vai querer mais fazer as batatas fritas. Quebrei o negócio dela. João Vitor. Que que foi, mãe? Que susto. Eu ainda assustou na toa? Ai, mãe, não vi um sustão. Eu, hein? É que eu vim falar que o almoço tá pronto, que a avó fez. Vamos lá almoçar? Sim! Ai, ai, pelo menos eu vou ficar sem batata frita. O quê? Nada, não. Botar esse suquinho aqui do João Vitor na garrafinha dele, né? Pra ele beber agora no almoço. Olha só, João Vitor, que almoço lindo. Tem batata, tomate, nugget e arrozinho. Epa, que delícia. Hum, eu tenho algum medo, tudo pra comer. Calma. E a avó ainda deu esse Kit Kat aqui. Me dá, mãe, me dá. Não, João Vitor, é pra você e pras suas irmãs. Vou levar pra casa. Tá bom, agora vamos comer antes que esfri. A avó é tão boa comigo. Por que eu fui fazer aquilo que a fruteira é dela? E aí, João Vitor? Nada, não. Hum, delícia. Hum, delícia. Hum, tá começando a ficar com a boca suja. Gente, eu mesmo que comeu tudo. Só deixou esse arrozinho no suco. Tá bom. Vou dar o Danone pra ele, né? De sobremesa. Que barra. Hum. Isso que é a boca toda suja. Hum. João Vitor não comeu o Danone em tudo não, tá bom? Mas agora ele vai brincar. Acabouquinha limpa. Fui, mãe. Hum. Ih, o sol foi embora, senhor. Hum, o que eu vou fazer? De que eu vou brincar? O que, o que, o que? Hum, que filtro legal. Nossa, só que a gente deve ter mais de 200 anos, viu? Ai, será que tem água aqui dentro ainda? Hum, eu sei. Vamos descobrir. Deixa eu ver. Eu acho que é só apertar. Mas não quer sair nada. Hum, que estranho. Deixa eu ver. Ai, ai, meu Deus. Tá caindo. Ai, ai. Não. Vai pra lá. Vai. Ah, ai. Não, ele caiu na minha mão. Ai, ai, ai. O que eu faço? 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 Ai, 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 seu vovô ver. Olha só. Ficou um rombaço aqui. Ai, 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 ai. Vem, torneirinha. Tive uma ideia. Fica escondida de paz do bom, que ninguém vai te achar. Tchau, torneirinha. Olha que legal. Fogão a lenha que tem aqui na casa da vovó. Uh. Nossa, mas quando eu vim aqui na última vez, tinha cheio de lenha. Agora dá pra me explorar. Que legal. Hum, onde eu vou? Vamos lá. Vou botar um foguinho aqui, um foguinho. Um foguinho aqui. Um foguinho. Vamos lá, né? Ai, será que eu caibo? Acho que vai. Ai. Ai, ai, ai. Mas minha cabeça. Ai, tem rato. Tem rato. Tem os ratos bravos. Os ratos bravos. João, Vitor, o que você tá correndo assim? Oi, mãe. João, Vitor. O que aconteceu com a sua cara? É... Não vai me dizer que você enfiou a cara na terra? Não, né, mãe? É uma longa história. Isso é... Carvão, João Vitor. E... Madeira queimada. É que, mãe, eu fui lá explorar meu fogão a lenha. João Vitor. Lá pode ter bicho. Então, tinha, mãe. Isso rato. Uns ratos enormes. E aí, acabou que eu meti a cabeça no teto. E ainda sujei minha cara tudo. Isso que aconteceu. Ai, João Vitor. A sua roupa sujou tudo também. Vamos lavar essa cara agora. Vamos. Pronto, João Vitor. Eu te limpei. Mas, ó. Se você se sujar de novo, eu vou te dar um banho. Você vai entrar pra dentro de casa. E você não vai sair mais, não, mãe. Até agora é a hora da gente ir embora pra casa. Tá bom, mãe. Eu não vou mais me sujar, não. Acho bom mesmo, mãe. Só a pronta eu, hein. E nada. Agora eu vou almoçar. Comporte-se. Tá bom. Ah, acabei de dar uma cagada. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Olha essa árvore. Ai, mas eu vou subir. Tô ouvindo o Grilo gritar. Grilo, você não me assusta. Eu vou subir aqui. Eu tentei uma escadinha pronta. Ai, tô chegando mais perto. Ai, eu consegui. Nossa, eu tô muito alto. Ai, tô ventando. Ai, eu não posso olhar pra baixo. Ai, agora como eu vou fazer pra descer. Socorro, socorro. Alguém me ajuda. Ai, ai, ai. Ai, ai. Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Ai. Ih, mamãe. Mamãe. Vovó. Vovó, me ajuda. Eu tô muito alto. Eu vou cair. Ouvido tá aprontando. João Vitor. João Vitor. Como você foi parar aí, menino? Ai, mãe. Não sei. Mãe, me tira daqui. Calma. Vem, né, mamãe. Vem. Cuidado. Cuidado que tem um ferro aqui, meu filho. Calma, vem. Ai, mãe. Essa é ponta espeta. Calma, não sei como que você foi parar aí. Vem. Vem. Tira a perninha. Ai, ai, ai. Calma. Pronto. Vem, né, mamãe. Ai, João Vitor. Que susto. João Vitor. Como você foi parar lá, João Vitor? É que, mãe, é que eu queria brincar mais e aí eu fui subir por ali, ó. E aí eu acabei ficando presa ali em cima e não consegui, mas aí que eu fiquei com medo. João Vitor, se você caísse ali, João Vitor, você ia levar um tombo feio. Não pode ficar subindo em lugar alto assim, João Vitor. É muito perigoso. Você não tem ideia não, né? Não. Ah, meu pai amado. Agora já chega de brincar aqui fora também. Vou te dar um banho e você vai ficar lá dentro vendo televisão com a vovó. Ah, não. Sim, já chega. Daqui a pouco também tá na hora de a gente ir embora. É só bagunceiro? Só sabe fazer arte? Desculpa, mãe. Ah, João Vitor. Você sempre pede desculpa e sempre faz a mesma coisa. Quando a gente pede desculpa, a gente tem que mudar, ué. Ah, mãe, desculpa. Hum, eu nunca tinha entrado no fogão de lenha. Ah, João Vitor, nunca vai entrar mais. Você já subiu na árvore uma vez, já entrou dentro do vaso, quando tinha um ano. Vem, vem logo que vou te levar lá pra você tomar um banho. Ah, não. É, tá ventando já. Hum, eu não quero banho. Mas vai tomar. E quando chegar em casa vai ficar de castigo. Ah, não. Sim, já tá por aqui já as coisas que você fez hoje. É. Gente, eu já dei banho no João Vitor, botei esse casaquinho nele que aqui começou a ventar. E, gente, o João Vitor vai ficar de castigo quando chegar em casa, porque ele é muito arteiro, né, bagunceiro. Hum, ai, mãe. É mesmo. Bom, gente, agora ele tá com soninho, que geralmente depois do almoço ele dorme mesmo, tá bom, em casa também. Então ele vai dormir aqui na caminha. Hum. Ai, ai, bagunceiro. Hum. Mãe, tô com fome. Ai, calma, eu vou pegar um negócio pra você comer, pera. Hum. Gente, a vovó tinha comprado esse todinho, né, pra o João Vitor bebê. Então eu vou dar pra ele. Epa, todinho. Bebe pra você dormir. Tchau. Ô, gente, vão comentando aí por enquanto, qual é a próxima baby que vocês querem ver rotina na casa da vovó. Se é a Maria Vitória ou se é a Sofia. Deixem aí nos comentários, tá bom? Tchau, 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 tchau. Gente, eu fechei aqui a janela, né, pra não entrar a freagem enquanto ele tá dormindo. O que é isso, João Vitor? Ah, mãe, acabou. Acabou? Sim. Tá bom, então. E bebeu tudo, hein, só deixou um restinho. Pois é. João Vitor dormiu, tá bom, cobri ele com essa mantinha. Olha as perninhas de fora, olha que coisinha mais fofa. Deixa eu cobrir aqui também. Que esse lençolzinho aqui na casa da vovó, né, deixar ele cobertinho aqui, como ele está ventando, mas dentro de casa até que não tá frio não, né. Bom, e talvez ele vai pra casa até dormindo também, tá bom, gente, que já tá quase na hora, então só deixei ele descansar um pouquinho. Mas acho que eu não vou gravar mais agora não, gente, que quando a gente for embora, eu gravo, né, pra vocês, quando a gente chegar em casa. E é isso. Oi, gente, bom, a gente já chegou em casa, acabei de chegar, botei o João Vitor aqui deitado. A vovó deixou eu trazer a mantinha, gente, ele veio enrolado na mantinha, porque tá ventando, né, e como ele tomou banho, não podia pegar vento pra poder ele não ficar gripado. Mas chegou, gente, ele não acordou a hora nenhuma até por enquanto. Então eu deixei ele dormindo, vou deixar ele dormindo, gente, as meninas, eu vou ter que buscar elas depois, tá, mas acho que eu vou buscar depois. Vou deixar ele dormindo, né, gente, pra mim poder fazer algumas coisas aqui em casa, arrumar, né, tudo, porque quando ele acordar não dá, gente, porque ele é muito bagunceiro. Vocês sabem. Aproveita também que as meninas não estão aqui pra ir botar um jeito dessa casa que tá bagunçado, viu? Bom, então é isso, gente, que nem deu tempo pra eu arrumar hoje de manhã, né, que a gente saiu, então. Mas foi isso o vídeo, daqui a pouquinho eu vou acordar ele, porque ele tem que fazer a online, gente. Tem um vídeo até de rodinha dos bebês na online, se você não viu, corre lá pra ver. Mas é esse o vídeo, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like, deixa aí, tá bom, deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Segue os bebês no Instagram, que é 13bezimamãe, e comenta aí embaixo o que você achou. Se você assistiu até o final, comenta também pra mim saber, tá bom? Um super beijo e... Tchau, tchau, um beijinho de João Vitor. Oi, vó. É, a gente chegou sim. Ah, já faz um tempinho. Aham. É, né, até quebrou um solzinho agora. Ah, o João Vitor tá lá fazendo bagunça, como sempre. Ele tá lá na cama dele. É, ele agora vai estudar. Uhum, fazer aula online, né? Hum, a torneira do seu filtro tava embaixo da mesa. Debaixo do banco. Como assim, vó? Ué, eu não vi não. Hã, o pé da sua fruteira sumiu. Como assim? Ué. Não, o João Vitor não falou nada não. Ah, mas com certeza foi ele. Ah, vó, foi. Com certeza foi. Você sabe como é aquele menino. Tá bom. Tá bom. João Vitor! Tô lascado! Tô lascado!